Chama, 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 chama Encosta em mim e vem sarrando, encosta em mim e vem sarrando E hoje a putaria é com o Felipe e o Renan Vale Vai rolar hotel depois que acabar o baile Vai rolar hotel depois que acabar o baile Tá aquele jeito hein, chama ela pra sentar hein Senta, 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 senta Chama tua amiga putona pra sentar em câmera lenta Senta, 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 senta Chama tua amiga putona pra sentar em câmera lenta Senta, 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 senta Chama tua amiga putona pra sentar em câmera lenta Caralho, Felipe e se bagulho de hotel depois do baile tá foda, mano Ué, Renan, só se vive uma vez, também tô me derramando, vambora Ah, Babalu que falou Chama, 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 chama Encosta em mim e vem sarrando, encosta em mim e vem sarrando E hoje a putaria é com o Felipe e o Renan Vale Vai rolar hotel depois que acabar o baile Vai rolar hotel depois que acabar o baile Vai rolar hotel depois que acabar o baile Senta, 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 senta Chama tua amiga putona pra sentar em câmera lenta Caralho, Felipe e se bagulho de hotel depois do baile tá foda, mano Ué, Renan, só se vive uma vez, também tô me derramando, vambora Ah, Babalu que falou Tchau, tchau, tchau